Após o sinal, diga-se em nome e a cidade de Alonso está chamando Alô? Oi vó, tá tudo bem com a senhora? Comigo tá tudo bem graças a Deus Olha só, dá pra senhora chamar minha mãe aí fazendo favor? Tá bom então Alô? Oi meu filho E aí minha velha, como é que cê tá? Aqui está difícil, mas tá dando pra eu levar De vez em quando eu fico afim de desistir Voltar lá pro Nordeste e deixar tudo aqui Eu já sofri por demais aqui no Rio De madrugada faz um puta de um frio Sem cobertor mãe, eu dormia no chão Eu não tinha rádio e nem televisão Cê tá ligada que eu já tô trabalhando Marcelão emprestou um barraco, é onde eu tô morando Ainda me lembro da primeira noite aqui Eu tremia muito não, consegui dormir Não tinha água mãe, não tinha energia Mas eu orava muito e trabalhava todo dia Tipo do jeito que a senhora me ensinou Lembrei dos parceiros que Jesus já libertou Já não aguento de saudade da senhora Só de lembrar meu coração quase estoura Faz um favor mãe, avisa pros irmãos Que aqui no Rio não passa de ilusão Esse caô que mostra na televisão Praias, mulheres, novelas, mansões Tudo isso é ilusório mãe Hoje um belo carro, amanhã um lindo velório Na TV nunca mostra o outro lado Tipo Japeri mãe, quando vem lotado Os excluídos, os desempregados Os molequinhos mãe, os favelados No fim do ano eu acho que eu vou aí Juntei uma grana, dá pra gente curtir Quero comprar um presente pra senhora Um videocassete, uma TV da hora Sei que não pago tempo que estou ausente Nas 24 horas a senhora está na mente Mas foi preciso mãe, tive que vim pra cá Se pan era capaz de eu mesmo me matar Eu vacilei, tava todo enrolado Por muita sorte eu não fui enjaulado Cê me desculpa tudo que te fiz sofrer Nossa, quando eu lembro da vontade de morrer Mas tô mudando, sou um homem decente Agora eu tô levando uma vida diferente Quando cheguei estava assim meio confuso Nossa, minha cabeça quase entrou em parafusos Vi os playboys de picape importado E na caixanga do fiel a geladeira não tem nada Passava várias coisas, bem ruim no pensamento Mas graças a Deus só foi coisas de momento Eu tive sorte e muita gente me ajudou Mas vim pra cá sozinho fica difícil, morô? Agora tá tranquilo, já tô mais sossegado Agora eu tô formando com um monte de aliados Só tá faltando agora uma enraizada Daquelas que entende o homem, você tá ligada Quando pintar uma aqui eu faço um convite Eu tô esperando uma preta de elite Eu conheci uma família dentro da favela 4x4, esse é o nome dela Já tá tranquilo, minha vida está melhorando Todos os meus sonhos estão se realizando Tento não pensar lá na leste pra não sofrer Mas quando eu lembro da vontade de escrever Dos tempos bons que eu passei aí Passo pro papel tudo o que eu aprendi Que o dinheiro não compra uma amizade Hoje eu sei que tem amigos de verdade Já faz uns meses que o Franklin mora comigo Hoje em dia é meu melhor amigo Junto com o K2, o Dudu de Morragudo Só mano de esponça, esses malucos estão com tudo A mesma ideologia que eu tenho, eles têm Não posso esquecer do Wilson Neném O justo é meu irmão, considero pra caramba Quando eu precisei, nunca me deixou na lama Ele tira a onda mãe, mas não é sufista O justo mora bem no alto da boa vista Mãe, diz pra todos que eu estou legal Que todos passem bem nesse Natal Cê tá ligada? Logo, logo eu tô voltando Pra recomeçar do ponto em que paramos Tem como eu dar uma ligada aí não, irmão? Pô, mãe, vou ter que te ligar Porque essa chama ali é cobrada Assim que chegar a conta A senhora me manda um valor Eu vou te mandar o dinheiro, tá bom? Então tá, mano, tchau Até domingo, fica com Deus Tchau